E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, tá tendo mais um vídeo sensual aqui pro nosso queridíssimo cangarinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do nosso incrível Iron Champions Porque no vídeo de hoje cara, eu fiquei exatamente 12 horas girando e eu vim aqui rapaziada, tá mostrando pra vocês o resultado desse farmzão aí das 12 horas meus amigos Então antes de mostrar pra vocês tudo que eu peguei aí né cara, roletando nessas 12 horas, já peço muito aí o seu like nesse vídeo Se você também é novo, se inscreva, ativa o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo aqui de Anime Champions e outros conteúdos aí que eu gravo nesse canal, beleza? Então, bora lá meus amigos, cara, como vocês podem perceber, eu tô aqui pessoal com 41 de luck né cara, só que com evento né pessoal E cara, pra vocês terem uma ideia, eu gastei todos os meus lucks aí né pessoal, e fiquei simplesmente 12 horas roletando cara E hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado de tudo que eu conquistei aí nessas 12 horas, beleza? Então, vamos lá galerinha, cara, vou começar aqui primeiramente pelos personagens tá rapaziada? Que é o seguinte ó, vamos já abrir aqui e vamos lá ó, eu consegui aqui pessoal ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meus amigos Sim, consegui aí 6 personagens né, godly do nosso incrível dente tá rapaziada? E por cima, consegui, olha só quem eu peguei meus amigos, eu peguei aqui também ela né cara, a Makima tá pessoal? Peguei a Makima também né, só que calma que tem mais coisa meus amigos, tem mais coisa Que é o seguinte galerinha, eu consegui tá pegando, cara, novas 4 cápsulas né, consegui pegar 4 cósmicos pessoal roletando aqui E eu vou tá simplesmente abrindo junto com vocês meus amigos, beleza? Então, bora lá cara, que é o seguinte hein, tá, deixa eu entrar aqui né galerinha, vamos tá voltando aqui né, pro coisa aqui né pessoal Ó, pro servidorzinho aqui, e vamos tá abrindo aí pessoal, essas 4 cápsulas aqui junto com vocês Eu vou tá tirando um printzinho aqui né meus amigos, porque vocês já viram né, que tem que tirar um printzinho aqui pra deixar guardadinho, beleza? Então, vamos lá galerinha ó, vamos já vir aqui no negocinho de cósmico né cara ó, cadê aqui ó, ele é o machine Vamos partir aqui pro cósmico, beleza? E vamos ver se a gente vai ter a sorte de pegar aí né pessoal, mais Makima aqui Porque aí eu consigo fazer aí uma Makima né cara, Ascensão 2 né, então vai ser GG demais, beleza? Então bora lá rapaziada, ainda mais se vier né cara, personagem cósmico, nossa vai ser excelente rapaziada Então aqui é o seguinte ó, eu tenho aí pessoal, simplesmente 3 personagens pra poder pegar né Eu tenho o Urahara, tenho o Gon e também tenho a Makima, a Makima eu já peguei ela né Agora vamos ver se eu consigo pegar nessas 4, consigo pegar 4 dela ou pegar o Gon né pessoal Porque eu já tenho um Gon aí pra poder fazer Ascensão, beleza? Então vamos lá galerinha ó, vamos que já abriu primeiro né cara, vamos ver se eu vou ter a sorte aí né, de tá pegando pelo menos um Godly rapaziada Esse é o meu objetivo né, eu não sei se eu vou conseguir pegar a Godly, mas quem sabe né cara, tudo pode acontecer, beleza? Então vamos lá rapaziada, cara é o seguinte hein ó, vamos ver, vamos ver... Ai, peguei o Gon galerinha, tá beleza né cara, peguei o Gonzão aqui né, tá GG, depois a gente vai ver se vem o Godly ou não, beleza? Mas vamos lá hein, mais um aqui rapaziada, tem mais 3 ainda, já consegui pegar a Makima né cara, que ela já tá muito forte Então, o objetivo aqui é ver se eu vou conseguir pegar mais Makima ou vou pegar mais Gon né cara Porque o Urahara pessoal, eu não vou utilizar ele, então basicamente não tem muito sentido eu pegar ele Vamos ver qual que vai ser o próximo... Ô GG rapaziada, mais uma Makima aí pro nosso time maço e nice galerinha Então vamos lá, ainda faltam mais duas hein rapaziada, bora cara, vamos girar aqui mais uma vez E nem pra vir um Godlyzinho né cara, se viesse um Godlyzinho era GG demais, beleza? Mas tá bom né cara, não vou reclamar muito não porque já tá ótimo demais, beleza? Então vamos ver galerinha, será que mais uma Makima? Vamos ver... Uuuuh, nice zera, mais uma Makima pro nosso time maço rapaziada E agora por último, a última cápsula hein rapaziada, então foi cara, a última cápsula Nem pra vir uma Makima Godly né cara, ou até mesmo aí um... Cara, qualquer um, quer dizer, não, qualquer um não pode ser né, tem que ser o Gon ou a Makima né cara Porque se vier o Urahara vai ser triste, mas vamos lá rapaziada, vamos ver qual que vai ser o último aqui E... Ô cara, só foi eu abrir a boca rapaziada, e vem o Urahara cara Mas beleza galerinha, pelo que eu percebi aqui cara, nenhum veio o Godly né Tá, vamos já abrir aqui pra gente poder ver Ó, é o seguinte ó, é rapaziada, dos quatro aqui, nenhum veio o Godly tá pessoal, então triste né cara Só que tem um porém galerinha, eu tenho aqui um Gon né, que ele já tá level bem alto tá rapaziada Quer ver ó, tem ó, o meu Gon aqui, ele já tá level 31 né pessoal lá, tá vendo, tá com 31 milhões Só que agora tem como aumentar mais o level dele né, pra 120 né pessoal Peguei aqui o sniper né cara, nele, só que também peguei também o item dele tá pessoal Então o que acontece cara, como a Makima, ela mesmo assim pessoal, mesmo sem nenhum item Ela tá batendo pessoal, 51 milhões cara, olha isso aqui pessoal, 51 milhões cara Então ela tá muito forte rapaziada, e qual seria a minha intenção cara, minha intenção seria tá fazendo aí o ascensão dela né pessoal Que ia ficar muito roubado, beleza, então o meu foco aí pessoal é aproveitar bastante esse evento aí né cara Pra tentar pegar mais coisa aí, até porque a Makima ela tá muito forte tá galerinha Ó, eu vou até colocar a Makima aqui ó, olha isso aqui pessoal, ela tá muito forte aí né Claro que isso aqui não é o item dela né pessoal, mas ela tá muito forte rapaziada, ela tá muito boa né Claro que também tem a questão do Gon também né pessoal, tem que colocar o Gon pra upar lá né cara Pra ver se vai compensar aí né, deixar ele no time ou não tá Eu tenho aqui também né pessoal, alguns, eu tenho aqui também alguns Gojo E também tem alguns aqui Urahara que eu vou tá dispensando aí né cara Até porque acho que não vai compensar tanto, até porque a Makima tá muito forte né cara Então eu vou acabar aí pegando esses daqui e eu vou dar aí de feed pra poder juntar aí E aí finalmente tá fazendo aí o meu ascensão 2, beleza? Então é isso aí rapaziada, esse aqui foi um videozinho pra vocês Roletando aí 12 horas rapaziada e esse foi o resultado, beleza? Então se você curtiu aí já dá o like, se inscreveu, ativa o sininho E também pessoal, comenta aí cara, qual que foi o seu resultado né Nessas primeiras horas aí dentro aqui do jogo, beleza? Pegou alguma coisa, não pegou nada? Comenta aí que eu quero saber E é isso aí galerinha, vou ficando por aqui Até o próximo video e fui!